Ora então, bom dia malta! Vemo-nos novamente por estas bandas do Gravel. Hoje o destino, vou tentar que seja o Cabo de Puxela em Sezimbra e digo vou tentar porque Domingo acordei um bocadinho tarde, relaxei e já estou a sair bastante tarde de casa. Esqueci-me de pôr o trek aqui no Garmin, dá sempre o jeito. A motos que vamos à aventura, à descoberta. Longe da vista, longe do coração. Vivam as invadoras. Car nada! V полos, com outro gastar ooqueta, Cosmo de Puxela, Cato e Segundaria Os subimos no fogão para descanso. Eu gosto tanto do especial, acreditam que nunca fui ao farol, vai ser hoje. Eu gosto muito do especial. É tempo de regressar, são agora 11h30, 31km feitos, vamos tentar ver um bocadinho da zona costeira. Vamos lá, André. E pronto, Malta, está feito. Mais uma volta na track, 60km feitos com sucesso, penosos, com muita lama, felizmente sem chuva, mas muita diversão. Já sabem, se puderem dar uma força ao canal, subscrevam e partilhem. E até à próxima. Um grande abraço.